A terceira reunião extraordinária, semipresencial, votação presencial eletrônica, ser realizada dia 23 de março de 2022, às 11h, na sala 1809 das comissões, edifício Lúcio Costa, com a seguinte ordem do dia. O deputado Carlos Mink havia feito uma questão de ordem para uma inversão de pauta, por conta de um projeto do seu interesse. Queria verificar qual é a... se a V. Exª queria defender essa questão. Presidente Eco Espiritual, Márcio Pacheco. Bom dia. Bom dia a todos. Eu já falei que o Márcio Pacheco fala todos, eu tenho hoje uma reunião em Brasília, com o ministro da Carmen Dúrcia e com o ministro do Poucos, que falaram desde o ministro... Mink, perdão, o som está muito ruim. Eu não sei se é aí ou aqui. Saudar aqui o deputado Valdeck, deputado Carlos Mink, deputado Luiz Paulo. Melhorou agora, Márcio? Pouco, melhorou. Então, saudando a todos, eu tenho uma reunião agora em Brasília com o ministro, o ministro da Carmen Dúrcia e o ministro do Fórum do Desenvolvimento. Eu já tinha falado com o nosso presidente Eco Espiritual, Márcio Pacheco, em dois pontos. Primeiro, eu estou pedindo vistas para três projetos, 27, 31 e 36. Concedido o pedido de vistas, deputado Carlos Mink, 27, 31 e 36. Deputado Luiz Paulo também? Olha só, no 27... Perdão, deputado Luiz Paulo, o som do deputado Luiz Paulo, por favor. No 27, eu também estou pedindo vista, então fica uma vista conjunta com o Mink. E o 31, Mink, visto que eu recebi, no dia de hoje, nota técnica da Petrobras e da Firjan, eu estou retirando de pauta para analisar essas duas notas técnicas que chegaram. No 31. Então, também do 36, da ouvidoria da polícia. Então, o deputado Luiz Paulo retira de pauta como relator e 27, 36, concedido ao deputado Carlos Mink. Presidente Márcio Pacheco? Deputado Mink, posso... Encerrou a fala? Não, mas eu não acabei ainda. Ah, desculpe. Só um minutinho, Valdeque. Eu pedi vista para esses três. Um foi retirado, outro é conjunta, outro eu mantenho a vista. E pedir a inversão de pauta, dois projetos, o 32 e o 38, que já estavam na sessão anterior e que a gente não conseguiu votar. O 32, o relator é o deputado Luiz Paulo, que é a Nath Medicinal. E o 59, o 59 é a sinalização dos praios. O relator desse 59, que já era o deputado Andorim, mas ele concordou comigo de dar pela constitucionalidade e depois emendar no plenário. É o dos peladões, que eu já tinha tirado uma vez. Eu perdi, o que já apresentei. Então, era isso. A inversão de pauta é o 30 e 2 e o 50 e 9. O 32, Mink, o 32, eu recebi hoje uma orientação da mesa, vou seguir a linha do deputado Luiz Paulo. Eu recebo hoje, no final do dia, uma nota técnica da Secretaria de Saúde. Eu vou pedir vistas no projeto, por uma semana, da Cannabis. Tá bom. Eu quero analisar, eu quero analisar a nota técnica, para entender. Deputado Luiz Paulo. Seu presidente. Eu mantenho o 50 e 9. Só um minuto, só um minuto. Pela hora. O 38, o 38 dos cargos elétricos, houve um acordo com o relator, o deputado... Rosenberg. Rosenberg Reis. Rosenberg Reis. Pela hora, seu presidente. Deputado, primeiro o deputado Luiz Paulo, o deputado Valdeck, depois o Rosenberg. Deputado Valdeck. Está sem som, Valdeck. Deputado Márcio Pacheco, obrigado. Eu, aproveitando esse momento da reunião, também faço essa questão de ordem, pedindo vista ao item 35 da pauta, que é o projeto de lei 4.035 de 2021. 35 concedido, deputado Valdeck. Eu também queria solicitar a vossa excelência, porque a nossa reunião hoje está com o quórum baixo, se a gente poderia fazer inversão de pauta, para apreciarmos juntos aqui, a única, a única, o único projeto que nós vamos examinar as emendas de plenário, que é o 71, que é um projeto de minha autoria, é o último item da pauta, eu queria pedir a vossa excelência, se a gente pudesse inverter e examiná-lo ainda com o quórum de bem aqui. Pessoal, olha, em seis minutos eu vou vazar. É, eu preciso esperar o Amorim para manter o quórum, ele está subindo, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Paulo. Presidente, é, 32 da pauta, que vossa excelência pediu vista, função de ter surgido uma nota técnica da Secretaria de Saúde, repetindo, projeto 3019, de 20, do deputado Carlos Mink, 32 da pauta, que vossa excelência pediu vista, dispõe sobre o fornecimento da cannabis para chefes medicinais. O senhor recebeu uma nota técnica da Secretaria de Saúde e quer cotejar com o projeto. Eu, no meu relatório, que o senhor conhece, está aqui na pauta, eu apresentei a constitucionalidade com cinco emendas. E é quase certo que a nota técnica, ela analisa só o projeto original, e não as emendas. Então, eu gostaria, quando o senhor fizesse a sua análise, já análise, fizesse a análise com as emendas que fiz. Perfeito. Porque, em geral, as notas técnicas não levam isso em consideração. Perfeito. Não, mas está aqui. Está na pauta. Só isso. Vou considerar o encaminhamento, vossa excelência. Deputado, então, vamos tratar da inversão. O primeiro era o botão 32, é isso? Como é que agora? É, basta ser o 59 e o 38. 59 e 38. 38 primeiro, então, da pauta. Relator, deputado Rosenweg Reis. Saudar aqui, deputado Rodrigo Amorim. Projeto de lei 4522, 38 da pauta, deputado Rodrigo Amorim. Não, é inversão de pauta, é um pedido de inversão. Projeto de lei 4522, 2021, autoria do deputado Carlos Mink e Rubens Montempo. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, deputado Luiz Paulo. Interessante, deputado Carlos Mink, que esse projeto seja o primeiro da pauta, que dispõe sobre o fomento à utilização de veículos movidos à propulsão elétrica e híbridos. Esse é um tema do presente e do futuro, do depois da manhã, que a gente já teve oportunidade de discutir aqui na CCJ, que eu acho extremamente oportuno. Se a gente, quem lê o jornal O Globo, no dia de ontem, deputado Carlos Mink, tem uma matéria com ênfase especial sobre duas questões centrais, função dessa economia totalmente desestruturada que o mundo vive nesse momento, função da invasão que o PUT fez na Ucrânia, declarando e fazendo uma guerra inaceitável, e os dois temas relevantes, função do preço do petróleo, do custo da energia, que aborda esta matéria do Globo, é o carro elétrico e o híbrido, e as placas solares, que é a energia fotovoltaica. Então, eu queria chamar a atenção sobre esse projeto, porque, no meu entendimento, além de dar constitucionalidade aqui na CCJ, V. Exª, que é o autor, deveria pedir pauta pelo tema ser absolutamente relevante. Obrigado, Luiz Paulo. Então, em discussão e em votação, aprovado. Ok. Ainda bem que chegou aqui o Rodrigo Amorim, que agora é o 59, que eu tenho acordo com ele. Pedido em versão de pauta, o item agora da pauta é 59, deputado Rodrigo Amorim, relator. Projeto de lei 3542, de 21, autoria do deputado Carlos Mink. V. Exª, deu parecer pela inconstitucionalidade. V. Exª, para relatar o deputado... Deixa eu passar a palavra aqui para o deputado Rodrigo Amorim. Depois eu passo a palavra à exª. Amorim. Bom dia, bom dia, presidente. Bom dia, meu amigo deputado Carlos Mink. Bom dia, Rodrigo Amorim. Cuidado com os peladões. Na verdade, na verdade, eu confesso que eu tenho até dúvidas sobre a questão da constitucionalidade ou... Porque o que eu me baseio, deputado Luz Paulo, brincadeiras à parte, tecnicamente, é que no que diz respeito à questão de sinalização, não é uma sinalização de trânsito, que seria, em tese, uma competência concorrente com o Estado. É uma sinalização urbanística ali, uma coisa delimitando a área de interesse, que, ao meu ver, salvo o melhor juízo, seria de competência municipal. Então, eu tenho receio, eu até faria aqui uma correção do parecer, pela injuridicidade, e não pela inconstitucionalidade. Mas eu também não quero prejudicar o projeto do deputado Mink, porque é uma discussão que tem que ser soberana no plenário, o que a gente tem que dar aqui é uma saída para o projeto ir a plenário ou não, e eu tenho trabalhado nesse sentido. Então, se tiver alguém com disponibilidade de oferecer um parecer contrário, eu não vou fazer cavalo de batalha, deputado Mink. E aí a gente segue. Eu não sei qual é a opinião do deputado Valdeck nesse sentido. Qual a sua opinião nesse sentido, deputado Valdeck? O deputado Luiz Paulo levantou aqui a mão primeiro. Eu não tinha visto, lógico. O deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, na esteira do que colocou aqui o nosso deputado constitucionalista, Rodrigo Amorim, eu considero que o projeto, dentro da ótica que o senhor abordou, seria constitucional. Por quê? Porque o projeto de lei não define qual é o espaço físico. É um espaço naturista. Pode ser uma orla de praia, pode ser um parque florestal, enfim. Imagine que se fosse uma orla de praia. É muito comum ter espaço naturistas em orla de praia. A área de praia é terrenos de marinha. Terrenos de marinha, evidentemente, competência é da União. E, sob o ponto de vista da legislação, a União, em geral, delega ao Estado e ou municípios a gestão desses espaços, sob o ponto de vista de construções, sinalizações, etc. Se for um parque, pode ser um parque nacional, mas pode ser um parque estadual, e pode ser um parque municipal. Então, o projeto, ele trata de tese, e não de um logradouro ou de um parque específico. Ele trata de uma tese. E, como tese em si, eu acho que essa sinalização é possível, porque visa exatamente informar que espaço é aquele. Ele visa exatamente informar para que as pessoas que estão se dirigindo para lá saibam de que espaço é aquele. Obrigado, Vitor. Eu ouso dizer na sua esteira que ele também pode ter, sob esse enfoque, essa análise de constitucionalidade. Presidente, me permite? Deputado Lula Marinho. Depois desse magistério... Desculpe, eu tenho que sair nesse segundo. Eu vou sair em um minuto, senão eu perco o avião. Ô, Miki, depois dessa defesa do deputado Luiz Paulo dos Peladões, vou pedir a sua vene aqui para manter o meu voto, para marcar a posição ideológica, mas, pelo visto aqui, muito bem elencado aqui o voto, vou encarar como voto divergente do deputado Luiz Paulo. E aí, a matéria... A matéria segue, tá? Boa viagem. Não, deixa o Miki votar. Não, Miki, vota é primeiro. Vota primeiro. Vota primeiro. Mas o presidente tem que votar em votação. Pode votar em votação. Em votação. O meu voto é divergente pela constitucionalidade. Inconstitucionalidade, Amorim. Inconstitucionalidade, Luiz Paulo. Deputado Miki, como vota? Eu voto com o Luiz Paulo. Dois. Deputado Valdeck. Bom, eu não fiz a discussão porque o Miki está apressado. Eu voto com o Luiz Paulo pela constitucionalidade. Por uma questão, eu vou acompanhar o voto do relator. Três a dois, vence pela constitucionalidade. Perfeito. Obrigado, pessoal. Relator do vencido, deputado Luiz Paulo. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Amorim, também. Tchau, tchau. O Márcio Pacheco ficou contra os peladões em mim. É, não, mas eu não ficaria... Registre isso, hein. Só para não deixar o Amorim sozinho nessa, nesse voto ideológico. Seu eleitor agradece. O meu eleitor agradece. O meu eleitor. Só para não deixar o Amorim sozinho. O próximo é o 71, a pedido do deputado Valdeck. Obrigado. O relatório é o próprio, Rodrigo Amorim. O que é o projeto? 71. 71. Não, por exemplo, é nada? Não, não. Eu tenho com a análise de emendas, eu tenho que fazer esse emendas. Você tem? Não, eu tenho uma não hoje. Deputado Valdeck, eu também tenho um pedido aqui para apresentar, porque é o seguinte, a Secretaria de Habitação, perdão, a Secretaria de Obras, de Infraestrutura, está propondo encaminhar aqui para a CCJ, hoje, uma proposta, proposta de sub-emendas, as emendas. Então, eu vou pedir a Vossa Excelência para retirar de pauta por uma semana para acolher e analisá-las a sub-emenda junto com as emendas propostas. É o encaminho. Qual o número? É o 71. 71 da pauta. Relatou o deputado Rodrigo Amorim. Mas não... Não entendi, Márcio, mas assim, não tem sub-emenda nenhuma, até agora? Não, não, não tem. Não tem mesmo, essa é a ideia. Vou retirar de pauta porque é uma sugestão, quero só analisar se é possível. se as sub-emendas, por exemplo, as propostas que serão encaminhadas podem acrescentar, com o meu compromisso de que, se for de prejuízo, não acolha como sub-emenda. Eu não sei quais são as propostas. Pode ser que a proposta da infraestrutura seja boa para o projeto, Valdeca. É só isso. Eu não tenho... Não, de qualquer maneira, não, tudo bem. Eu só queria pedir que Vossa Excelência, por um lado, garantisse que o projeto voltasse à pauta na próxima decisão. Semana que vem, na primeira da pauta. E também que, uma vez, assim que receber as propostas da Secretaria, que a gente pudesse fazer um contato, entendeu? Na hora. Examinharmos juntos o conteúdo das propostas. Eu amplio o meu compromisso. Como já está nas emendas, se as sub-emendas não se adequarem, não melhorarem o projeto, nós vamos apresentar como ela está. Não vou prejudicar o seu projeto, e aí vamos discutir o mérito em plenário. O que eu ia discutir aqui, eu já entendi, o que eu ia discutir aqui é sobre esse parecer do relator, mas não vou fazê-lo agora, porque ele vai sair de pauta, que eu queria, depois eu vou conversar com o Rodrigo a parte. Combinado. Eu quero fazer algumas ponderações sobre esse parecer, independentemente dessas novas propostas de emendas que vão chegar do governo. Combinado. E fica o compromisso de a gente ajustar o texto aqui, Valdeck. Combinado. Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Deputado Valdeck, eu sei que o senhor é um parlamentar observador. O seu projeto recebeu quatro emendas. Quatro emendas. Quatro emendas modificativas. Todas elas são do governo. Todas do governo. Todas do governo. Deputado Chiquinho da Mangueira só emenda as sugestões que o governo manda para ele. Então, por via de consequência, as sugestões da Secretaria de Infraestrutura ao deputado Márcio Pacheco provavelmente são iguais essas quatro emendas. Porque é tudo do governo do mesmo jeito. Exatamente. Qualquer emenda que tiver assinado Chiquinho da Mangueira é emenda do governo. É precisa a análise do deputado Luiz Paulo. O decanato faz isso. Uma semana volta para... A minha avó usava a expressão, Márcio. Oi? Gato escondido com o rabo de fora. Então, aí são emendas do governo apresentadas pelo Chiquinho da Mangueira, mas todo o parlamento sabe que são emendas do governo. Faz parte. Vamos em frente. O primeiro da pauta. Relator deputado Márcio Pacheco. Discussão sobre constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Projeto de lei 2856-2020, autoria do deputado Rodrigo Amorim, aparecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Dois da pauta. Projeto de lei 5362-2022, autoria do deputado Rodrigo Amorim, aparecer pela juridicidade. Em discussão, deputado Valdeck. Eu não quero fazer nenhum cavalo de batalha, mas assim, tem uma lei em vigor no estado do Rio de Janeiro, Rodrigo, que é a lei 2199, de 18 de dezembro de 93, em cujo artigo primeiro se lê, fica considerado o último sábado do mês de maio como dia da oração. Essa lei está em vigor no estado. Então, talvez o Rodrigo pudesse fazer algum tipo de alteração nessa lei, acrescentar algum elemento novo, mas ela está em vigor e institui o dia da oração como sendo o último sábado do mês de maio. Deputado Valdeck, acho que Vossa Excelência está com pouca fé ou ora pouco, porque eu quero criar a semana da oração, não o dia da oração, entende? Mas entendo que sob o ponto de vista da técnica legislativa... Não, 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 desculpe. Alterar e criar... Pois é, é isso que eu estou dizendo. Sob o ponto de vista da técnica legislativa... É inventamente não. Isso que eu estou falando. Sob o ponto de vista de técnica legislativa, eu, de fato, não tinha conhecimento da lei que Vossa Excelência traz a baila aqui. Pode repetir o número? Eu não só posso repetir, Rodrigo, mas como eu quero lembrar que o seu projeto não é da semana não, é do dia. Pois é, mas é uma alteração que eu estou propondo ou para salvar o projeto ou para fazer adequação na técnica legislativa adequada. aí contará com o meu apoio. Vamos embora. Contará com o meu apoio. Estou fazendo um alerta. Então pedi ao presidente para tirar de pauta. Pode tirar de pauta, presidente? Senão a gente faz aqui uma emenda que resolve o problema. Pode resolver agora. Então tudo bem, vamos fazer uma emenda. O do Amorim... Pode fazer, presidente? O do Amorim, em vez de ser de oração, fica da reza. E já tem a oração, reza é diferente de oração, porque o evangélico ora e o católico reza. Então pode conciliar as duas. Quero dizer, Vossa Excelência, que se for para a plenária vai dar uma discussão de quatro horas e meia. E os evangélicos vão votar contra. Vai ser uma loucura. E ainda vai ter o parecido com o outro decano, Átila Nunes. Aí a Átila vai dizer que reza, pode. O outro dizer que ora, não pode. Aí você tira do mês de maio e bota no mês de junho. Resumindo. Porque mês de junho tem as festas mais do candomblé em maio e mês de maria. Então concilia também. Como no fundo, no fundo, orar e rezar a mesma coisa no meu entendimento, mas para alguns não é, vai dar uma confusão. Melhor não entrar nisso, deputado Valdeck. Como Vossa Excelência é o relator, juridicidade com emendas. Não vai aparecer com emendas. É, juridicidade com emendas. Pois é, pronto. Vamos aparecer pela juridicidade com emendas. E aí fazemos a adequação do texto. Em discussão, em votação, aprovado. Obrigado por salvar a oração no nosso estado, deputado Valdeck. É, é preciso trabalhar, rezar e vigiar. Projeto de lei número 3. Nesse caso, eu vigiei pouco, porque não trouxe conhecimento a essa outra lei, entendeu? Projeto de lei 5568, 2022, autoria, deputado Jari Oliveira. Aparecer pela constitucionalidade. Com louvor, Dom Valdir Calheiros. Dom Valdir Calheiros. Mas o senhor conheceu. Em discussão, em votação, aprovado. Quatro. Projeto Marcos Miller, relator. Projeto de lei 1, 2, 3, 2019, autoria do deputado Bruno Dauaire. Há um retorno do pedido de vista, deputado Luiz Paulo, sem voto. Aparecer pela legalidade. Mantém, deputado Luiz Paulo? Sim. Aparecer pela... Legalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Dois, cinco. Projeto de lei 5, 3, 3, meio, 2022, autoria do deputado Alana Passo. Aparecer pela constitucionalidade. A gente não pode mais aprovar. Em discussão, em votação, em discussão, em votação, em discussão, deputado Valdeck. Eu queria propor ao meu querido amigo, ah, não, relator Marcos Miller, nesse caso, que a gente faça um outro voto, Marcos, pela constitucionalidade, com emendas, para ajustar no texto essa expressão muito ultrapassada de portador de deficiência. Está acolhido. Então, o relator, deputado Valdeck, o voto pela constitucionalidade com emendas. Com emendas. Com emendas. Em discussão, em votação, aprovado. Deputado Valdeck, relator do vencido. Aprovado. Seis da pauta. Relator, deputado Carlos Mink. Projeto de lei 3, 2, 4, 1, de 2017, autoria do deputado Zeidan, aparecer pela constitucionalidade. Eu... É comum na CCJ o encaminhamento... Nesse caso, deputado Alessandro, não lembro se foi, mas sempre sugerimos aqui uma baixa indiligência ao INEPAC quando se trata de tombamento. Eu não sei se... Esse aqui não foi ainda. Eu não sei, porque a gente fez em conjunto. porque a deputada Zeidan pegou a relação de todos os quilombos do Estado do Rio de Janeiro e desmembrou cada quilombo num projeto de tombamento. Aí eu não me lembro se foi o conjunto ou está indo um a um. Não lembro mais. Eu acho que está indo um a um. Eu acho que está indo um a um. Está indo um a um. Eu sustento a necessidade de ir para o INEPAC. Eu também acho. Sim, querido. Eu lembro, Luiz Paulo tem razão. Valdeck. Ela fez a relação, mas está indo a um. E, além do mais, esse quilombo é louvável, porque eu quero ficar em paz com a dona Maria Conza. É verdade. Deputado Márcio Pacheto. Deputado Valdeck. Não, eu queria lembrar o seguinte, que, se eu não estou enganado, o que nós pactuamos na CCJ é que, quando se trata de tombamento de caráter imaterial, é uma outra coisa. Mas, como o tombamento é histórico, cultural, arquitetônico e fim, a gente tem mandado para o INEPAC, sim. Eu vou sugerir. Então, coloco em votação o encaminho de baixa inteligência ao INEPAC. Em discussão, em votação, aprovado a baixa inteligência. É porque a necessidade de verificar se realmente é um quilombo. É verdade, é verdade. Exatamente. Obrigado. O deputado Luiz Paulo também, se não for com esse nome, eles é que terão um problema. Tomar o seu santo nome, Paulo. Exatamente. Sete da pauta. Relator deputado Chico Machado. Projeto de lei 3190 de 2020. Autoria do deputado Rodrigo Brasileiro. O deputado Chico Machado, na CCJ, é que nem Natal. Uma vez por ano. Vou puxar a orelha do deputado Chico Machado. Ele tem reclamado. Ah, mas tem razão. Então, aniversário da esposa dele. Mas é assim, cai no dia da CCJ. Não é? É. Deputado Chico Machado é o deputado que tem um bom relacionamento social que eu já vi na face da terra. Ou alguém aniversaria, ou alguém fica doente. É um negócio impressionante. Deputado Márcio Pacheco, eu tenho percebido também que o deputado Chico Machado não anda queixoso. Que o deputado Rodrigo Amorim não tem dado a devida cobertura ao colega. Isso tem estranhado muito. Por isso, talvez, isso explique a ausência do deputado na comissão. O deputado Chico Machado está tenso com a questão da filiação partidária. Passado o dia 2 de abril, vou fazer a cobertura necessária. Não, mas ele já... Inclusive, do tempo perdido. Ele já comunicou que está a caminho dos progressistas. Já mudou? Mudou de novo? Ele era patriota, agora é progressista. Ontem ele era solidariedade. Ontem ele é solidário. Solidário, progressista. Estou provocando. Meu Deus do céu. Eu não sei, não. Que tempos, que tempos. Hoje ele é colega do deputado Luiz Paulo. É o exato momento. Eu o saldei ontem em plenário, que por 15 segundos a gente esteve junto. São colegas de partido. 7 da pauta, deputado Projeto de Lei 3190-2022, deputado Rodrigo Bacelar, para ser pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Aliás, falta o Márcio Pacheco e o... Não, Márcio Pacheco, não, falta o Rodrigo Amorino também se posicionar em plenário, que eu não sei, não. Está quase. Está quase. Surpresas virão ainda. Oito da pauta. Projeto de Lei 3.710-2021, autoria do deputado Alana Passo, para ser pela legalidade. Em discussão, em votação, aprovado. Presidente, presidente, presidente. Deputado Rodrigo Moninho. É uma indagação que faço, não vou chegar a formular um voto divergente, mas é uma indagação que faço, sobretudo ao Valdeck, que conhece bem a matéria. É o seguinte, a lei originária, obviamente que ela prevê a fonte de custeio. É uma lei da década de 90. Mas o meu receio é que uma ampliação tão drástica na meia entrada... Eu tenho críticas à parte sobre a questão da meia entrada. Acho que é uma lei desigual, é uma lei excludente, que não garante, de fato, que aqueles que deveriam se beneficiar para ter acesso de modo mais amplo à cultura, a tenha. Mas, deputado Valdeck, o meu receio, deputado Luiz Paulo, é o seguinte, é que a partir do momento que uma lei é concebida na década de 90 com uma indicação de fonte de custeio justamente dimensionada para um certo grupo específico fazer jus à meia entrada, a partir do momento que tem uma ampliação tão drástica, ao meu ver, afeta a fonte de custeio apontada na lei originária, o que tornaria o projeto inconstitucional. Então, eu tenho receio disso e, por essa razão, eu vou pedir vista, vou pedir vista, a vossa excelência, para que a gente possa fazer uma análise pormenorizada da lei original e fazer a menção da fonte de custeio adequada para essa ampliação drástica dos beneficiários da meia entrada. Ok, concedido, pedir vista, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Valdeque, depois responde. Em 30 segundos, dizer o seguinte, eu acho que a ponderação do deputado Rodrigo Amorim faz todo o sentido, porque se a gente tem uma lei que institui algum tipo de benefício que é custeado por uma determinada fonte, e esse benefício passa a ser estendido para um segmento que amplia o número de beneficiários, como essas fontes de custeio não são inesgotáveis, elas não são inesgotáveis, é preciso, de fato, fazer um exame do que é preciso modificar em relação ao custeio do benefício que agora alcança outros segmentos. Então, a ponderação está correta, na minha opinião. Ok. Obrigado, deputado Valdeque. Deputado Luiz Paulo. Bom, eu queria fazer dois comentários. Uma, novamente, na esteira da colocação do deputado Rodrigo Amorim, porque a lei original de 1996 é da meia entrada para estudantes. Foi incluído atletas e para atletas. É discutível, porque nem toda atleta precisa de meia entrada. Imaginemos que o Neymar vai pagar meia entrada. Tem que pagar em dobro. Não tem... Nem paga, porque ele já enche a casa. Então, ele não deixa de ter algum nível de razão. E a segunda questão, senhor presidente, eu comentava aqui com a minha assessora Gabriela, naquela subcomissão, viu, deputado Márcio Pacheco, que é o presídio de orçamento e tributação, na última audiência pública, eu procurava... O procurador que lá estava, que a gente ouviu os... Na última, não na penúltima, os entes do controle externo, principalmente do controle de juridicidade... Em que ocasião foi isso? Foi na penúltima reunião daquela subcomissão que acompanha o pacto. ele falou de um trabalhinho sucinto que a procuradoria tinha produzido para o próprio governo, dizendo, neste ano, as datas que você não pode fazer mais determinadas questões, inclusive subsídio, plano de cargos e salários, sob a ótica da lei eleitoral, sob a ótica da lei de responsabilidade fiscal. Então, como eu recebi isso ontem à noite e agora de manhã eu ali, é um trabalhinho curtinho, eu vou encaminhar, Vossa Excelência, porque a primeira barreira deve ser a CCJ, para a gente não levar para frenar aquilo que vai ferir a lei tributária, a lei eleitoral, ou a lei de responsabilidade fiscal. Caminhar o possível porque faz o controle. Eu recebo e concedido aqui o pedido de vista do deputado Amorim. Aliás, eu não só gostei do apontamento do deputado Rodrigo Amorim, enquanto o deputado Luiz Paulo falava, Juliana, que deu uma... o Espírito Santo deu uma benção aqui, e eu acho que tem uma possibilidade, talvez, de a gente atentar, Rodrigo, para a questão do atleta amador, que é uma outra condição de atleta, que é uma outra condição. Não atleta profissional, federado, mas talvez se nós apontarmos nesse sentido, eu acho que merece, principalmente o para-atleta amador, que disputa... E que, em tese, seria o atleta olímpico e o paralímpico. Em tese, porque tem alguns atletas olímpicos que também são remunerados. Estão vistas, mas analisa a possibilidade, Monique, de, se tiver que não prejudicar o projeto, tentar avançar no sentido de garantir para o atleta amador, esse que tem dificuldade mesmo. Perfeito. Entendeu? Fazer uma questão de ordem, presidente. Quando a gente voltar aos trabalhos 100% físicos, garantir aqui os Espíritos Santos ao nosso lado, Milena, Gabriela, Fernando, porque essa configuração aqui de assento é muito boa. Então, garantir, deputado Luiz Paulo, quando voltar ao trabalho 100% físico, que a metáfora utilizada pelo deputado Márcio Pacheco dos Espíritos Santos nossos, quais sejam, Gabriela, Milena e Fernando e demais, estejam conosco na composição, porque o trabalho flui de forma mais... Eu concordo com a Vossa Excelência, até porque quem somos nós sem o Espírito Santo do nosso lado. A única coisa que eu reclamo é que, às vezes, a gente está falando com o Pai e o Espírito Santo entra em ação. Aí a gente fica sem... Mas não sei o caso é mais tranquilo porque o Espírito Santo está à destra do Pai. Muito bem, vamos em frente. Então, vistas, deputado Amorim, o 9 da pauta relator, deputado Luiz Paulo, projeto de lei 2379-2020, deputado Marcelo Cabelereiro, aparecer pela juridicidade. Nessa hora que o Chico Machado tinha que estar aqui, estava legislando, Marcelo Cabelereiro legislando em causa, em persona Chico. Evento agropecuário. Evento agropecuário, circuito leiteiro. Mas é só no Médio Vale do Paraíba, não invadiu a competência. Ele é da bacia campista. Por isso que ele não está se metendo. Irmão, se tivesse cruzado a ponte Rio de Terói, o Chico estaria aqui e chegaria às 9 da manhã. Aparecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. 10. Projeto de lei 4.316-2021, atoria do deputado Daniel Librelon, aparecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. 11. Projeto de lei 4.583-2021, de autoria do deputado Daniel Librelon, aparecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. 12. Projeto de lei 5.165-2021, atoria do deputado Noel de Carvalho, aparecer pela juridicidade. em discussão, em discussão, em discussão, deputado Valdeck. Pois é, tem uma particularidade nesse item, senhores deputados, que é a seguinte, a lei 4.314-2004, ela originalmente tratava do dia do teatro, no dia do teatro para a infância e a juventude, e depois foi alterada para ficar como dia do teatro. Então, percebam, o Estado tinha uma lei estadual que definiu o dia do teatro para a infância e a juventude. Essa lei foi alterada para ser apenas o dia do teatro. Agora tem um novo projeto propondo novamente uma lei do teatro para a infância e para a juventude. Eu acho que fica um pouco confusa a legislação. Não sei se a gente teria que alterar a 4.314. Eu queria pedir vista desse projeto. Ok. Pedido de vista. Então, deputado Valdeck, apresento o voto divergente e vamos enfrentar aqui. Eu acompanho a vossa excelência. Não, eu prefiro, Rodrigo, examinar melhor, porque a legislação vai para lá e para cá, no Estado, a mesma lei, uma hora diz uma coisa, uma hora diz outra coisa. Eu queria pedir vista. Então, vou dar um voto... Já pediu vista? Já pediu vista. Pediu vista. Senão, eu ia dar um voto divergente pela prejudicabilidade, deputado Valdeck. Não, não, mas dá uma analisada, então, Valdeck. Pedido de vista. Volto na semana que vem. 13 da pauta. Projeto de lei 5178, 2021. Autor e deputado Atila Nunes. Aparecer pela juridicidade. Pela juridicidade. O que não implica que amanhã, ou depois, o deputado, por exemplo, Rodrigo Amorim, queira trocar ser a baiana do do Acarajé para ser a baiana do Bobó. Ele pode também. Mas eu tenho... Vai discutir, presidente. Vai discutir, deputado Valdeck. Eu tenho juízo em não mexer com as baianas do Acarajé, não. Independentemente das preferências sobre baianas, eu queria dizer o seguinte. No caso desse projeto... Deputado Valdeck, o senhor tem alguma coisa contra a gente ter preferência pelas baianas, deputado? De modo algum. Eu tenho as minhas preferências, inclusive. Mas eu queria dizer que esse projeto, o deputado Márcio Pacheco, do deputado Atila Nunes, ele altera uma lei para instituir no calendário oficial do Estado o dia, percebam, o dia nacional das baianas do Acarajé. Eu posso até assumir um compromisso que, se for eleito deputado federal, faça um regresso maturático. Mas aqui não dá para a gente votar no Estado no dia nacional. Com emenda estadual. Não é estadual. É estadual. É isso. Então, vamos pedir ao deputado Luiz Paulo, que é o relator, parecer pela juridicidade com emenda. Estadual. Fazer essa correção, então. Podemos votar assim, Luiz? Sim, com estadual. Então, parecer é pela juridicidade. O parecer original, deputado Luiz Paulo, pela juridicidade com emendas. E o senhor já leva uma proposta para o Congresso Nacional. O dia nacional. Que assim seja. No dia da oração, eu vou orar por isso. E eu aqui rezo. Isso. Em discussão, em votação, parecer original, juridicidade com emendas, favorável. Aprovado. 14 da pauta. Projeto de lei 5212, do M21. Autoria do deputado Atila Nunes, o parecer pela juridicidade. Imagino que não tenha. Em discussão, em votação, aprovado. 15. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Projeto de resolução, número 808, do M21. Autoria do deputado Ronaldo Anquieta, o parecer pela juridicidade. Em discussão, em votação, aprovado. 16. Projeto de lei 4878, do M21, de autoria da deputada Enfermeira Regiane, parecer pela constitucionalidade. Muito bom o projeto do deputado Enfermeira Regiane, por sinal. É injustíssimo. Muito. Meu irmão apresentou, meu irmão, vereador Rogério Amorim, apresentou projeto similar na Câmara Municipal, aprovado também, que vai ser a próxima pandemia saúde mental, sem dúvida nenhuma. Parabéns, deputado Enfermeira Regiane. Aliás, não são poucos os testemunhos durante a pandemia, famílias inteiras que tiveram problemas seríssimos na área de saúde mental por conta da pandemia. Deputado Márcio Pacheco, eu tive a oportunidade de participar de uma mesa com uma terapeuta comunitária sobre esse tema, pós-Covid. é impressionante impressionante o número na rede pública, falando só da rede pública, de estudantes que estão com problemas dessa ordem, fruto da Covid na própria família, nem sempre nos estudantes, porque geração de depressão, ansiedade, pode chegar até, é muito difícil calcular essa ordem, pode chegar até 20% do total de alunos da rede pública. é um negócio assustador e que não cura da noite para o dia, haja tempo, terapia. E precisa mesmo. É verdade, vamos nos dedicar na aprovação desse projeto, tem o nosso compromisso. Em discussão, votação, aprovado. 17 da pauta. Relatou o deputado Rosenweg Reis. Projeto de lei 11 de 82 de 2019, autoria do deputado Léo Vieira. O parecer pela constitucionalidade eu vou pedir vistas. Eu também. Deputado, vistas conjuntas, Márcio Pacheco, deputado Luiz Paulo. 18. Pode ser uma benessa, pode ser uma grande restrição. É verdade. Podemos incluir na vista também, presidente? Pode, vista conjunto do deputado Rodrigo Munim também. 18 da pauta. Projeto de lei 1479 de 2019, autoria do deputado Bagueira. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 19. Projeto de lei 1778 de 2019, autoria do deputado Rodrigo Amorim. Aparecer pela constitucionalidade. Em discussão, em votação, aprovado. 20. Projeto de lei 3276 de 2020, autoria do deputado Alana Passos. O parecer é pela constitucionalidade. Eu tenho voto divergente. Ou então, eu queria propor aqui... Vota em pauta. Rodrigo. É o Rosenberg. Vota em pauta. A questão é a seguinte, na verdade, meu propósito é uma constitucionalidade com emenda para alterar a lei 6642 de 2013, que dispõe sob vaga monitorada. disso a senhora. Mas só podia retirar de pauta e fazer um voto... Eu posso fazer agora, se todos... Eu concordo. É alterar a lei. Então, eu quero... O seu voto original, qual era? Não, o voto do Rosenberg é a constitucionalidade. O seu original era... Constitucionalidade com emenda. Não era em constitucionalidade? Não, constitucionalidade com emenda para alterar a lei 6642 do M13. Só vai acrescentar um número de telefone, mas é uma lei que já existe, já está em vigor. Só alterar a lei... Porque já tem uma lei que dispõe sob vaga monitorada de estacionamento de veículos automotores. O que ela quer é a indicação do número de telefone nas placas sinalizadoras. Então, altera a lei 6642 do M13 e inclui o telefone. Isso, essa é a proposta. Não, acho que a gente acompanha e bota com emendas e a gente supera a matéria. Eu, sobre a matéria, inclusive, queria até fazer um desabafo aqui. Tem um boçal que não tem outra explicação, outro adjetivo para um vereador da cidade do Rio de Janeiro. É um boçal. E, por incrível que pareça, é o presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência, que propõe uma lei municipal, veja só, ampliando a possibilidade de estacionar as vagas, que é um direito conquistado das pessoas com deficiência, para o doador de sangue. Ou seja, se um dia na vida se doou sangue, você passa a ter o direito de parar nas vagas das pessoas com deficiência. Primeiro a parar na vaga devia ser ele, que é um doente mental quem propõe isso. Olha, deputado Adeloninho, eu sei que não é competente, mas nessa hora, vamos fazer um projeto de lei proibindo isso. Vereador boçal de botar boçalidade nas câmaras municipais. Proibindo que façam uma lei como é. Não é possível. A gente vota aqui, entendeu? Estou fazendo a menção porque sei que vossa excelência é um entusiasta, um defensor da pauta e certamente teve uma participação durante o seu mandato de vereador. Seus mandatos de vereador. Um absurdo. Só para não deixar passar em branco aqui porque é necessária a menção. Vamos, então, projeto de lei aparecer pela constitucionalidade com a emenda concluindo por substitutivo. Luiz Paulo, os fazem falta nos parlamentos Brasil afora. Muito obrigado. Eu sou relator do vencido, como Rosenberg não está presente, relator do vencido em discussão, em votação aprovada. 20 e... 21. 21. 21, projeto de lei 3397-2020, autoria do deputado Sérgio Fernandes, aparecer pela constitucionalidade. Em discussão... Presidente. Deputado Luiz Paulo. Já teve tanto projeto de proibição de copo plástico, canudo. Eu tenho minhas dúvidas se esse tema já não foi tratado porque já tanta coisa passou no plenário sobre essa questão. Exatamente porque depois de um evento que tem copo plástico é um inferno de sujeira e depois isso não é biodegradável. Eu não tenho certeza agora que se tem em destilação, mas é um tema tão recorrente. Vossa Excelência, quer... Só para checar por uma sessão. Vamos tirar de pauta. Para depois não ter essa dúvida em plenário. Pedir de vista, você vai dar? É, por uma sessão. Pedir de vista, deputado Luiz Paulo. Presidente Márcio Pacheco. Deputado Valdeck. Não, é que eu queria dizer à Vossa Excelência, aos deputados, eu cheguei pontualmente às 11 horas. mas eu tenho uma agenda agora e eu vou ficar até o próximo item. Eu peço desculpa. Vamos encerrar depois, então. A gente só desculpa se essa agenda o levar em direção à Brasília. Ou à Bahia. Ou à Bahia. Ou à Bahia. Vamos fazer, então, 22 e encerramos. Está ótimo. 22 da pauta. Acaba o coro, né? É, acaba o coro. Projeto de lei 4288-2021, autoria do deputado Gustavo Schmidt, parecer pela juridicidade. Tem uma emenda aqui que eu quero propor. Eu confesso que eu não conheço essa localidade. Eu também não conheço. Estava olhando isso aqui agora. Olha que eu já rodei bastante na minha... É uma emenda aditiva só para mudar. Eu não conheço. O cara abuxou. É porque adicione-se o PL ao PL 4288 com a seguinte redação. O anexo da lei passa a vigorar com a seguinte redação. É para propor um anexo, uma emenda aditiva. É minha... Como o relator é o deputado Rosenberg, minha proposta é pela juridicidade com emenda. Em discussão, em votação, aprovado. Eu sou relator do vencido. Com a... saída do deputado Valdeck. Não temos quórum para deliberar. Vamos encerrar por hoje a sessão da Comissão de Constituição e Justiça. A deputada Mônica mandou mensagem dizendo que estava chegando. É, mas não... Vamos encerrar. Eu vou ter que sair. Está encerrada a sessão. Ela está chegando do verbo não chegou. Não chegou. E gerúndio. O gerúndio tem essa imprecisão, né? É, exatamente. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto